É praticamente impossível planejar uma viagem para Curitiba e não incluir no roteiro uma visita ao Jardim Botânico. O local é um dos cenários mais conhecidos de todo o Brasil. Fica até difícil imaginar que apenas 30 anos, esta era uma área abandonada da cidade. Curitiba sempre teve a tradição de inovação na questão de ocupação de espaços que estavam, vamos dizer assim, ociosos ou mal ocupados. Então, começando pelos parques, o Parque Barigui, o Parque Iguaçu, todos eles foram objetos de contenção de enchentes, reduzir as enchentes. Este era um local também em que você não tinha uma ocupação adequada, você tinha uma área praticamente abandonada e que foi doada pela família do então comendador Franco para o município. E na ocasião se optou por se construir algum espaço diferenciado, não um parque como os demais, mas um jardim botânico mesmo. O principal cartão postal de Curitiba completa 30 anos em outubro. São três décadas de histórias desde que é o local mais visitado da capital do Paraná. Todos os anos, o Jardim Botânico recebe cerca de um milhão de visitantes que vêm daqui do Paraná, do Brasil inteiro e mundo afora. Curitiba, como a gente já falou, tinha diversos parques, mas não tinha algo que atraísse turisticamente mais pessoas. A partir do momento da construção da estufa, de uma elaboração de jardins tão geométricos, tão bem mantidos, você conseguiu trazer esse turista para cá. Então hoje a gente realmente tem uma população visitante de turistas de mais de um milhão de pessoas por ano. Logo na entrada, o imponente portal dá pistas aos visitantes do que eles irão encontrar durante o passeio. Já as flores no jardim em estilo francês recebem sempre bem os turistas, encantados com o colorido do local. Nossa, é lindo. Para a gente que mora em cidade que só tem prédio, né? Tem um espaço desse. A primeira coisa que eu pensei foi no meu filho. Soltar uma criança aqui que não tem essa estrutura, que não vê planta, não conhece planta. É maravilhoso, gente. É lindo. É monumental. Muito bonito. Um lugar muito limpo. Eles cultivam essas flores aqui, muito bonito. É uma cidade muito linda, muito bem planejada. Com uma arquitetura inconfundível, a estufa em vidro e ferro é certamente o principal atrativo do Jardim Botânico. Mas muito além de um cenário bonito para fotos, o local mantém mais de 300 espécies nativas da Mata Atlântica. É um local bem cuidado, né? E que os turistas possam conhecer bastante da vegetação, do local, né? Que nem as araucárias. Acho bem interessante também. Diferente do que muita gente pensa, o Jardim Botânico não é um parque. Ele é, na verdade, uma unidade de conservação, porque tem fins científicos, educativos e de lazer contemplativo. Aliás, nenhuma planta está aqui por acaso. O local preserva representantes de cada um dos biomas paranaenses. Nós temos as coleções científicas. Aqui estão representados os principais biomas ou ecossistemas existentes no estado do Paraná, principalmente, e alguns brasileiros. A mais nova atração do local é um bonito café com vista privilegiada para o jardim. Inaugurado em julho deste ano, o espaço tem agradado quem passa por aqui. E temos recebido bastante elogios do espaço que agrega junto ao Jardim Botânico para que as pessoas possam sentar, tomar um bom café, degustar um alimento neste ambiente de prática profissional do Senac. A Galeria das Quatro Estações é um espaço relativamente novo aqui no Jardim Botânico. Foi inaugurada no ano passado. O jardim convida os visitantes a uma experiência sensorial por meio de cores, formas e texturas que sintetizam a atmosfera de cada estação. Das atrações mais antigas às mais recentes, o Jardim Botânico conquistou o coração dos curitibanos e dos turistas. Em 30 anos de história, faz parte da história de muita gente, como desta família paulista. Veio aqui fazer algumas fotos quando nós casamos, então a gente gostou bastante, achou lindo, incrivelmente bem cuidado, muito bem estruturado. E aí agora a gente resolveu trazer as duas, que é o fruto do nosso casamento, para elas conhecerem, desfrutarem um pouco desse paraíso que tem aqui na cidade de Curitiba. Música 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 Música